Olá, eu sou a Ieda e trabalho no Sebrae. Você viu que tocar um negócio exige disciplina e dedicação. Porém, quando o esforço ultrapassa seu limite, talvez seja necessário buscar um sócio. Com alguns cuidados, uma sociedade pode ser uma alavanca para o crescimento. Encontrar o sócio ideal é um desafio para quem está começando. Se for constituir uma sociedade, pense em dois aspectos fundamentais, as pessoas e o que motivou essa união. Muitas vezes, os sócios são as pessoas certas, mas as razões de constituir a sociedade não foram debatidas. Ter sócio pode ser ótimo, desde que com as pessoas e pelas razões certas. Não há um manual de instruções. Uma sociedade sempre terá vantagens e desvantagens. Mas por que ter um sócio? Conheça algumas vantagens. Reunir talentos e competências, distribuir melhor a carga de trabalho, poder descansar e saber que alguém cuidará da empresa, poder discutir ideias e compartilhar problemas, reduzir a necessidade de capital. Mas por que não ter um sócio? Conheça algumas desvantagens. Dividir os lucros. É caro e sai mais caro se ele não faz o que foi combinado. Demora na tomada de decisões, possíveis divergências e conflitos, falta de liberdade e autonomia. Poucas decisões são tão críticas como ter um sócio. Há casos bem-sucedidos, mas há também histórias de terror. Para quem está em busca de um sócio, selecionamos dicas para não entrar em uma roubada. Observe pendências de potenciais sócios. Elas podem prejudicar o negócio e o seu patrimônio. Pesquise se ele já participou de outra sociedade e se participou. Descubre por que não deu certo. Fique atento às motivações. Se um sócio quer entrar no negócio apenas para complementar a renda e você quer crescer, pode haver desentendimento. Escolha pessoas com perfil empreendedor. Essa pegada é fundamental. Afinal, vocês dividirão responsabilidades, lucros e prejuízos. Competências complementares. Talvez você não tenha todos os recursos para empreender. Habilidades, capital ou contatos. Traga gente mais experiente e competente que você. Você tem muito conhecimento técnico? Busque alguém com talento comercial. Porém, definam metas e estratégias juntos. Valores são mais importantes que dinheiro. Associe-se com pessoas que tenham valores éticos. Verifique se o seu sócio tem uma visão de mundo parecida com a sua. Se não, veja se há ao menos pontos de convergência. Sociedades familiares são mais vulneráveis. A relação entre sócios precisa ser independente da relação com familiares e amigos. Se você escolher um sócio porque visualiza nele um bom parceiro de trabalho, tudo bem. Mas se escolher só pelo afeto, pode estar colocando um negócio e a relação em risco. Previna atritos com um bom contrato social. Consulte um advogado e defina contratualmente como e em que circunstância poderá ser feita a dissolução da sociedade. Como será a política de vendas, de cotas, as atribuições dos sócios, participação nos lucros, quanto desse lucro será reinvestido e em que circunstâncias os sócios poderão ter outros negócios. Se você se sentir protegido por um contrato, será mais simples resolver problemas. Esperamos que essas informações tenham ajudado você. Obrigada e até mais!